O que tá ruim sempre pode piorar, Caio! É isso, se a bola entrar complica muito o jogo. A desvantagem pode aumentar. Neymar vai bater! Gol! De quem não treme na frente do goleiro, o pênalti é bem batido. Vamos dar uma olhada de novo, Vilani? O goleirão ficou parado no meio do gol, não se mexeu. Aí não teve jeito, é caixa. O goleiro vai bater! O goleiro vai bater! Obrigado.